PIX pra menor de 18 anos existe? Hoje a gente vai falar sobre o assunto que tá gerando muita curiosidade. Será que dá pra fazer? Pode usar ou tem alguma pegadinha aí no meio? Se você tem menos de 18 anos ou conhece alguém que tem, já fica ligado porque eu vou explicar tudinho agora. Roda a vinheta, editor! Fala, galera! Eu sou o Leandro, da Acordo Certo, e tô aqui pra falar de um método de pagamento queridinho dos brasileiros. Ele mesmo, o PIX. E sabe também o que é um queridinho que mora no meu coração? O like que você vai deixar nesse vídeo. Aperta o botão do joinha agora, se inscreve no canal e compartilha as informações quentíssimas desse vídeo com todo mundo que precisa saber. Conto com você, mas e aí? Tem como abrir PIX pra menor de 18? De vez em quando não, mas sim. Você tá que nem a Anitta sem saber a resposta? Fica tranquilo, dá sim pra ter PIX menor de 18 anos, desde que tenha uma conta bancária autorizada. Vamos falar sobre como funciona essa prática. Olha esse exemplo. Quando o Enzo, que tem 15 anos, teve sua conta aberta com a ajuda do pai, ele ganhou acesso ao PIX, assim como qualquer adulto. Isso significa que ele pode receber a mesada de forma super rápida ou até mesmo pagar uma pizza com os amigos de forma instantânea. Mas lembre-se, o responsável legal tem que ficar de olho, porque a segurança financeira é muito importante. Além disso, vale ressaltar que o PIX pra menores de idade tem as mesmas funcionalidades que o PIX pra maiores. Ou seja, ele pode fazer transferências, pagar contas e até gerar QR Codes pra receber pagamentos. Porém, como sempre, é importante que o jovem tenha educação financeira, pra entender como usar essas ferramentas de forma consciente e segura. E aí, você conhece alguém que já usa PIX mesmo sendo menor de idade? Conte aqui nos comentários e bora trocar uma ideia sobre isso. Lê. Quais bancos aceitam PIX pra menores de idade? Vários bancos já aceitam a abertura de contas pra menores de idade. Mas dentre os principais estão Nubank, Inter e PicPay. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Nubank. A conta é voltada para jovens que têm entre 10 e 17 anos, cujo pai ou mãe sejam clientes da instituição. Atendendo a esses requisitos, a abertura é muito simples. Basta entrar no app do Nubank e clicar em Conta para Menores de 18. Depois é só selecionar a opção Descobrir Mais e, posteriormente, clicar em Continuar. Na sequência, é preciso inserir os dados completos do seu filho ou filha. Então, é só ler e aceitar o contrato de conta e inserir a senha de 4 dígitos. Assim que cumprir essas etapas, o jovem recebe um link pelo e-mail, sendo convidado a abrir a conta. Aí é só baixar o app do Nubank e pronto. Banco Inter. O processo de abertura de conta para menores de idade também é simples. Primeiramente, basta baixar o app do banco. Depois, você precisa inserir os dados da criança e também do responsável pela conta. Serão solicitados alguns documentos em uma selfie. Com tudo preenchido corretamente, seu filho já pode começar a conta do Inter e cadastrar uma chave Pix para receber os valores. PicPay. O verdinho também oferece uma conta Kids para menores de 18 anos. Olha só como o processo é bem prático. Entre no app do PicPay e preencha os dados solicitados. Informe o e-mail da pessoa responsável e o responsável precisa fazer uma validação de identidade. Com a conta aberta, é só criar uma chave Pix e começar a usá-la como quiser. É seguro criar conta para a menor de idade? Sim, desde que os pais ou responsáveis estejam sempre supervisionando. Contas em bancos renomados oferecem segurança com testes constantes e é essencial criar senhas fortes e exclusivas, além de ativar a autenticação de dois fatores, que adicionam uma camada extra de proteção contra a fraude. Os pais têm um papel importante na educação financeira dos jovens. Acompanhar de perto o uso da conta e ensinar a importância de gastar com responsabilidade são passos fundamentais para garantir que o adolescente use o dinheiro de forma consciente e segura. Galera, essas contas para menores de 18 anos funcionam como uma espécie de conta supervisionada. Os pais que já são correntistas do banco têm o controle total sobre ela e decidem o que os filhos podem ou não fazer. Isso inclui desde transferências até o uso de cartão de débito, que na maioria das vezes é disponibilizado. E quando o adolescente faz 18 anos, a conta geralmente vira uma conta normal e os pais saem da jogada. Isso é bem legal, porque o jovem começa a vida adulta com uma conta ativa e muito mais autonomia financeira. E aí, curtiu saber como tudo isso funciona? Então aperta o joinha e compartilha com geral. Se ficou alguma dúvida, conta aqui pra gente nos comentários. Aquele abraço e até a próxima!